O produto interno bruto do Piauí, a soma de tudo o que o Estado produziu em 2007, foi de 14 bilhões 136 milhões de reais. É o 23º maior PIB do país. Os números foram divulgados hoje pela Fundação Cepro. Entre 2005 e 2007, o Brasil cresceu 4,43%, o Nordeste 4,73% e o Piauí 4,2%. Na economia brasileira, a participação do Estado é de 0,53%. Houve uma certa retração na economia em 2007. A indústria extrativa mineral enfrentou queda de 6,07%, a agricultura 14,12% e a pecuária 5,2%, motivada principalmente pela redução das áreas plantadas e condições climáticas desfavoráveis. Em função da estiagem, teve problema em várias culturas. As principais culturas, tipo arroz, milho, feijão e mandioca, todas experimentaram forte retração. O feijão teve uma retração de mais de 40% da produção. Milho e arroz, em torno de 25% da produção. Já o comércio, em 2007, cresceu 0,6%, a construção civil, 6,2%, a indústria da transformação, 6,3% e os serviços, 14,9%. Informações do ano 2008 que já dão sinais de uma melhoria bastante acentuada nesse segmento. A partir do momento em que o Estado, o serviço público, de uma maneira geral, também se estabilizou com algumas medidas, tipo planos de cargos, salários, enfim, ações do governo, de uma maneira geral, continua, em 2008, a dar sinais positivos. A Fundação Cepro também divulgou hoje a projeção de crescimento para o Piauí no ano de 2008. O trabalho foi feito exclusivamente pelos técnicos da Fundação. A taxa de crescimento do Piauí no ano de 2007 foi de 2% e, em 2008, 5,5%. O PIB do Piauí no ano de 2008 foi de R$ 14,915,000,000,000. 790 milhões de reais a mais do que em 2007. A projeção de mais de 5,5% para 2008, mostrando que, no geral, o Estado do Piauí continua crescendo mais do que o Nordeste e mais do que o Brasil.